e a gente tá começando mais um das criptomoedas e galera beleza só tá começando mais um vídeo aqui para vocês antes de mais nada já cutuca já me troca já eu bunco o dedo desse like compartilha se inscreve vem comigo vem com o daço galera e olha só vou estar trazendo aqui para vocês um airdrop fantástico era para ter trazido outro mas não deu tempo galera então já vai entrando nossos grupos do WhatsApp do Telegram se inscrevendo aí mandando aí para geral para gente bater os 20 mil inscritos aqui e eu trazer o sorteio aí para vocês galera então olha só então galera mais uns alôs aí para esse chô 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 chá chá agora olha aí um alô aí especial para Sarabel Santos eu também quero chá 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 Maria Lúcia de São Gonçalo Rio de Janeiro um alô aí um beijo chô chá 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 e olha só aqui ó irmãos Henriques os cambadas manda um alô aí para a galera galera daqui de Pedra Branca do Amapari Amapá um salvo aí um chô 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 para vocês também o Elson Gonçalves dá um salvo aí das o Elson Gonçalves de São José do Rio Preto São Paulo um alô aí para vocês aí e que vai dar tudo certo porque o futuro é nosso né Lairton Silva opa já estou aqui aqui e a Elson de Maracanã o Ceará olha aí no Cearazão aí em ação salva aí chô 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 e Délcio RG chô 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 e chá 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 me manda um salvo aí mano Délcio direto de Moçambique em África olha isso aí um salvo fico feliz demais aí galera do mundo inteiro aqui presente como tá olha aí e MS Superdicas fala da show falando de Arapiraca Alagoas tamo junto rapaz já fui aí em Delmiro Gouveia em Alagoas é pé da Arapiraca né então salva aí chô 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 e Douglas Saldes ser louco que é isso é louco da Santa Isabel SP então um salvo aí para Douglas foi embora para o vídeo para você quer deixar aí que eu mande um alô e já escreva aí nos comentários seu nome seu cidade e seu estado vou estar trazendo aqui o airdrop da a dar galera protocolo de intercâmbio descentralizado do estado da arte então o que é a dax é um protocolo de liquidez automatizado que facilita as negociações dentro do ecossistema cardano de uma forma completamente descentralizada e sem custódia a galera então olha só resolvendo problemas de mercado né conversou cardano é esse visão porque cardano porque achou que eu vou deixar para vocês na descrição aqui o link do projeto também e aí para gente tá participando aqui do airdrop é bem simples mas o que é que nós vamos precisar fazer e quanto vamos ganhar galera 50 dólares aí nesse airdrop da a dax galera olha só isso aí uma troca de ativos digitais descentralizados e construídos em blocos encardando então aqui já tá é o link do site para você ir direto aí para participar nós vamos precisar entrar nos grupos do telegram né nesse canal e nesse outro grupo aqui é só apertar já vem direto para cá e você aperta aqui na opçãozinha de entrar depois ele vai querer que você siga no Twitter só vir aqui eu ia apertar aqui em fala eu já estou seguindo volta ele quer que você se junte ao canal do discord é só clicar vai abrir aqui ó e vamos aqui participar aqui também do discord eu vou mostrar tudo isso agora aqui a vocês e você vai apertar aqui na opçãozinha de elcom né eu já apertei aqui vai você vai aparecer que você já entrou e tá participando aqui é só clicar aqui aqui ok volta ele quer que você faça o seguinte então quase retweet o tweet fixado por a dax pro no tweet tão fixado é esse aqui que está fixado então vamos curtir vamos apertar aqui ó em retweet só pediu para retwittar e aí ele quer também que publique nosso projeto no reddit dentro da comunidade cardam então vamos ter que abrir aqui o reddit vou entrar aqui no danado eu acho que aqui no no formulário ele dá já a opção deixa eu ver que já vai direto aqui é o reddit já vamos abrir que já vai direto aqui e aí a gente pode tá pegando aqui essa mensagenzinha ó se eu pegar aqui a do arredrop aqui ó podemos pegar copio volta aqui e vamos aguardar aí já estamos aqui no projeto aqui eu criei post eu vou copiar e colar aqui ó o copiei lá que eu vou colar aqui dentro e aí eu posso também colocar eu posso colocar aqui uma imagem ó e eu já baixei a da dax pro e aí vou apertar aqui ó certo aí eu vou colocar aqui ó e tudo o project e vim aqui ó em post já postei né só já aparece aqui o link caso precise vamos voltar e aí ele para preencher o formulário não vamos colocar o nome né coloquei o nome você coloca o seu e-mail essa aqui eu coloquei o meu e-mail de airdrops é perfil do tweet você encontra aqui ó vem profile e olha só aqui ó é o arroba seu nome já segue o daca aí ó volta ele quer aí o link para o retweet então vamos ver cadê o meu link do retweet eu vim aqui foi esse danado aqui ó eu retwittei eu clique em cima e olha só aqui aqui o link vou copiar volto colo ele quer o id do telegram você encontra aqui o nome de usuário nos três tracinhos configurations olha aqui o nome de usuário copia e cola ele que agora aqui ó o id do reddit né então o id do reddit você vai encontrar aqui ó no seu perfil clique aqui em profile e meu id é esse danado aqui ó o barra frosty show 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 e chachachá é esse aqui ó aí vem cola ele quer o id do discord deixa eu entrar no discord agora no discord galera olha só é o seu nome a hashtag esse numerozinho aqui é o seu id Vou copiar, volto E colo E ele quer agora Deixa eu fechar aqui Ele quer Aqui o endereço da carteira Diadlus ou Ioroi Então eu baixei aqui a Ioroi Eu vou deixar aí pra vocês na descrição também Vocês vão baixar aqui o aplicativo da Ioroi E aí vai fazer a instalação Que é bem simples, não tem mistério Não tem segredo galera Vai só seguir as etapas Que ele vai fornecer as 12 palavras Vocês precisam anotar e guardar com segurança essas 12 palavras E aí em seguida é só seguir os passos E ir na opção receber Aí lá você vai conseguir a carteirinha Peguei aqui a minha carteira Já separei Venho e colo E aqui ele vai pedir pra você colocar esse mesmo código Pra provar que você não era oberto Aí você copia esse código Cola aqui e aperta em enviar Feito isso galera Olha só, já estamos Já estamos Não, o que é que faltou Meu Deus Tá errado aqui Tá errado Oh meu Deus Eu vou copiar aqui Cadê? Vem pra cá Deixa de gatiz Vou apertar aqui em enviar E agora já estamos participando Agora sim E aí galera Deixem esse like Compartilhem Se inscrevam Têm um sininho E falow Tchau 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 Tchau!